O que é o hacker? O Python não tem uma linha em outra linguagem na Audio Lazy. E esse aqui é um dos exemplos. Eu vou mostrar um outro exemplo, caso vocês não acreditem que isso é síntese em tempo real. Porque esse é síntese em tempo real que não tem como questionar. Quem quiser brincar, isso está no GitHub. Eu poderia ter aberto o Chrome antes. Eu só vou abrir o Chrome porque, por alguma razão, a minha máquina vai mais rápido que o Firefox. Mas, GitHub.com. E a internet não está funcionando. Tudo bem, acreditem. É Daniel Obelini, no GitHub. Eu queria mostrar outros projetos. Um outro deles é o GTPM, que também está no meu GitHub. E o GTPM, ele cria, para mim, uma tablatura de um exercício de guitarra. Não dá para ver direito aqui, mas isso aqui são números. Tá bom? Então, no remato de tablatura ASCII. E isso aqui é um som que ele vai sintetizar com a Audio Lazy. Quando eu apertar e fechar, ele vai contar e tocar a tablatura para você treinar. Tocando guitarra com aquele exercício recém-gerado. O GTPM está lá no meu GitHub. É um dos meus projetos. Eu vou contar. E ainda, a própria Audio Lazy funciona, não apenas para processar, criar, sintetizar áudio, mas também para processar. Eu não sei se o som está saindo. Dá para ouvir alguma coisa aí? Esse ruído aí é do cabo. Eu tenho uma palheta, afinal, eu sou guitarrista e não violonista. Eu não estou escutando, eu estou sem retorno, então vai ser um pouco estranho para mim. Você está escutando com distorção? Então. Está ligado aí na mesa? Aqui está ligado. Estão ouvindo? Estão ouvindo em tempo real, acompanhando a minha mão? Isso aí a Audio Lazy já está processando. Eu estou passando por um limiter e uma distorção. Leves. Eu não vou continuar, senão eu vou ficar em tempo infinito aqui. E o meu terceiro projeto, que também está no GitHub, e eu vou cortar porque agora está fazendo a microfonia. É o 12.py, que é um semáforo... Semáforo gráfico, que vocês conseguem brincar com ele para fazer TDD. Ele funciona monitorando o seu diretório. Alguém pode pegar o violão para mim? Esse hemóforo gráfico aí serve simplesmente para... Vou pôr um pouquinho maior. Ele vai ficar always on top. Eu vou criar um novo projeto aqui. Novo arquivo, salvo ele em qualquer lugar, área de trabalho. Vou chamar de x.py. Eu abro aqui um console. Aumento um pouquinho para vocês poderem ver. Vou para a minha área de trabalho. Eu digo 12.py. Ele está instalado, fecha esse. Py.teste sobre o meu x.py. Tudo bem? Oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois... Palmas! Mais palmas! Mais um pouco de palmas! Bom, eu teria que construir aqui, não coloquei o comando certo, mas é simplesmente colocar 12.py, o seu comando, em monitor quando você modificou o arquivo no diretório atual e vai trocar sozinho a coisa do seu hemóforo. Obrigado! 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 Obrigado!